Olá pessoal, tudo bom? Então, depois de três, quatro meses, mais ou menos, bem, voltei para o YouTube, não deu antes porque eu estava bem ocupada na universidade e tentando terminar a minha tese, enfim, eu vou fazer três vídeos, esse primeiro vídeo que eu vou fazer agora é sobre maquiagem. Bem, eu nunca fui muito fã de maquiagem, de marca, nunca me interessei em fazer cursos, né? Nascimento, cursos tem mais de roupa, de perfume e sapato, mas dessa vez eu resolvi fazer umas compras de maquiagem. E como eu não tenho nem muita experiência com maquiagem, eu pensei primeiro olhar os vídeos das meninas e ver umas marcas legais para comprar, para também não comprar uma coisa nem muito absurda, de cara, nem muito barato porque o efeito não ia ser tão bom em mim, né? Eu acho. Então, vamos lá. Eu separei algumas coisas que eu comprei e, assim, o que está aqui que eu comprei são produtos que eu comprei em Portugal e o que eu comprei na Itália. Nossa, eu estou gaguejando demais, mas tudo bem. Antes de começar a falar das maquiagens, eu queria mostrar para vocês um protetor solar que eu estou usando, da Giganchê. Eu não tenho foco ainda, estou... Nossa, eu não aprendi nada, não tive tempo, mas ele é muito bom, tá? Ele é o número 50 e... Ele fica um pouquinho rosa na pele, então tem que espalhar bem, muito bem. Ele fica um pouquinho rosa quando passa aqui, ó. Mas aí você espalhou bem, não tem problema. Até, ó, pele morena, morena médio, pode usar, não tem problema. Esse protetor é muito bom. E para olheiros também, que eu tenho muita olheira, né? Eu estou usando o Clinique, 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 depende, cada um fala de um jeito. Coloco na geladeira ele, porque ele tem esse rolãozinho dele e ele geladinho em cima, faz aquele movimento circular, movimento na parte de baixo e dá uma suavizada, querendo ou não. Quem tem muita olheira como eu, não ajuda muita coisa, mas é melhor do que nada, né? Mas outro produto que eu adoro usar, que é a água termal, esse da Avene é muito boa. Deixa eu ver se mostra aqui. Mostrou? Acho que sim. É muito boa, gente. Água termal, depois maquiagem, então, melhor ainda, porque eu acho que eu não tenho muito traquejo com a maquiagem, que na hora que eu vou tirar, eu acho que eu tiro com muita força, não sei. E a água termal me dá uma ajuda boa. Pra terminar, terminar cosméticos e começar a maquiagem, esse daqui é perfeito. Perfumo pra cabelo. Meu Deus do céu! Olha, é muito cheiroso, eu já adoro. Gente, lá na Europa o povo fuma muito, é muito. E seu cabelo fica muito fedido, muito. Então, o que é que tu faz? Pra não ter que lavar duas vezes no dia, todos os dias, tu passa isso aqui, que dá uma suazada muito boa, é muito cheiroso e não resseca o cabelo. Isso é um ponto fundamental. Então, vamos lá, é... Começar a mostrar o que eu comprei. Bom, eu nunca comprei MAC. Eu sempre achei MAC caro e, como eu não tenho experiência com maquiagem, achava que não valeria a pena comprar um produto tão caro, se eu não sabia nem como usar. Então, tava eu toda alegrinha na MAC. E confesso pra vocês, gente, eu não gostei do atendimento. Eu não gostei. Fui em Lisboa e o rapaz que me atendeu, ele só foi bom em uma coisa. Foi esse batom aqui. Eu vou até mostrar logo o número dele. Não é esse? Eu vou mostrar depois. Ah, não. Tá aqui. É o A22. Eu tava olhando os batons e eu puxei esse aqui, o A22, olhei. Deixa eu passar, como é que passa aqui? Dá uma cor bem... É o que eu tô usando. E ele olhou pra mim e falou, chique. Aí eu olhei pra ele e disse, quero. O diálogo era basicamente esse. Então, eu cheguei pra ele e falei, ah, que queria um corretivo. Mas um corretivo pequeno, de bolso, porque eu nunca tinha usado. Então, eu queria uma coisa mais simples, porque se não desse certo, eu voltaria pro meu normal. E ele me indicou esse aqui, ó. N620. Isso. N620. Nossa, é muito pequeno isso aqui. Estúdio Fins. Inglês. É, tá feio hoje. E... É uma cor... É um corretivo meio rosado. E deu certo, gente. Deu certo, valeu a pena. Foi carinho, não lembro, mas valeu a pena. Aí comprei a base também com ele. Também pedi pra ele me ajudar, porque eu não tenho experiência mesmo. Aí estudo fixo, número 15, fator solar, tudo. 30 ml, N620. Mas eu fiquei olhando, gente, essa embalagem. Como é que me faz uma embalagem de vidro? O que eu vou perder de produto aqui não é brincadeira, mas tudo bem. Aí me falaram que tem um refil. Você compra o refil, vai lá apertando pra... Bem assim, eu acho que ainda perde muito. Não deveria ser de vidro, mas... Muito bem, Mac... É quem sou eu pra falar da Mac, né? Comprei também o pó. O pó estudo. Fix Mac NC25. Gente, esse pó aqui é bacana. Gostei muito. Gostei muito dele. E ele deu uma cobertura bonita em mim, sabe? Eu gostei assim. A pele ficou... Eu tô até usando ele. E comprei um pincel. Só que o pincel que eu comprei foi o 190. Esse pincel aqui... Eu só soube quando eu cheguei em casa que era pra passar a base. E eu pensei que era pra o pó. O pó é o redondinho. Então eu vou ter que comprar depois. Porque eu fiquei naquela de levar só um. Porque era caro isso e aquilo. E comprei... O que não era. Mas tudo bem. Ainda lá... Não. Saindo de lá. Comprei esse rímel aqui. Da Givenchy. Que é novo. E não sei porquê. Mas a vendedora falou que pra mim seria marrom. E não preto. Ele é novo. E ele tem essas três divisórias aqui. Que é bem assim... Bem pra mó brauzinho passar, sabe? Que ele é bem... Você vai passando aqui assim... Ele vai enrolando... Ele vai enrolando os cílios. Então ajuda muito. Pra quem não tem experiência... É muito bom. E é um marrom que eu vou te dizer... É um... É um marrom bonito. Fica mais bonito do que o preto mesmo. A vendedora me falou assim... Quem é branca... Ou quem é loura... Ou quem é branca e faz mechas... Pinto cabelo... Eu... Use marrom. Só use preto... Se for pra uma festa... Uma coisa mais... Mais balada. Mais... Mas fora isso... Use marrom. E eu achei que... Realmente o marrom... Fica bonito. Ah! Desculpa. Faltou o batom... Na MAC. É... O outro batom na MAC que eu comprei... Foi esse aqui. A62. Nossa! É uma cor tão bonita. Eu adorei. É uma cor assim... Meio... Goiaba. Muito bonita. Eu não sei se tá passando essas coisas muito não... Mas... Vamos tentar, né? Pronto. Saí do mundinho da MAC. Saí da... De Van Chique. Uma coisa mais... E fui pra... Pra o... O meu lugar. Que é a Kiko. Eu adoro a Kiko. E na Kiko eu faço a festa, né? Então eu fui lá na Kiko e comprei uns batons. A Kiko não adianta você tá mostrando o número de batom. Nem linha, nem nada. Porque a Kiko renova. Eu acho que a cada 15 dias. Então... Esse aqui eu comprei na Itália. É uma cor linda. Tem uns brilhinhos nele. Vou passar aqui. Tem o... O rosa. Também tem uns brilhinhos. Deixa eu passar logo uns três pra ver. São quatro. Desculpa. Tem... Tem esse também. Muito bonito. Que é meio rostinho. E tem um coral que tá muito em moda. Nossa. Essa é a cor do ano. Coral mate. Como é que eu vou mostrar? Meu Deus. Sim. Olha. O coral fica muito bonito. Então, eu gosto muito de comprar gloss na Kiko. Porque os gloss da Kiko são perfeitos. Tem um brilhinho dele. Dura muito. E é barato. É muito barato. Olha. Três euros cada. Então, eu comprei. Comprei mais. Comprei até repetido também. Pra dar de presente. Tem esse batom também. Que aqui é uma linha... Eu gosto muito de batom assim. Clarinho. É uma linha que é com algumas... Alguns brilhinhos. Alguns brilhinhos que chama linha Gold. Ele fica muito bonito. É porque minha câmera não ajuda. Mas tudo bem. Vamos lá. Blush. Eu gosto de blush rosa. Sempre gostei. Bem rosinha. E esse é rosinha boneca. É muito bonitinho. Ele é da Kiko. Blush Dreams. Estou só me vendo aqui. Não dá pra... Blah, blah, blah. Aí. Ah. Zero quatro. Pink Kiss. Mas não adianta anotar. Porque vai sair logo. Já vai modificar tudo. Blah, blah. Pronto. Ah. Esse gloss aqui é muito bonito. Aqui também. Eu tenho ele rosa. Tenho ele azul. E tenho ele verde. Mas assim. Pra você passar em cima do batom. Vou passar em cima desse aqui. Que ele dá um brilho... Um brilho... Um brilho... Muito bonito. Enfim. Tem um batom também que eu comprei aqui. Da Givenchy. Comprei duas coisas. Eu não vou investir. Que... É... Voltou a coleção dele. É... Mas são limitada. A embalagem é bem bonita. Então, se eu... Puxa aqui. E a cor dele é linda. Essa cor é muito bonita. É o... Vinte e três. Camélia. Nossa. Muito bonito. Olha só. Minha mão ajuda muito a mostrar as cores. Não. Mas tudo bem. Bom. E... Pra finalizar. Eu tenho também... Essa sombrinha da... Kiko. Que... Usa muito também como um iluminador. A 87. Ela tem muito brilho. E um brilho muito bonito. Lindo. Bom, gente. Eu acho que... Por hoje. Por enquanto. É só. É... Vou fazer outro vídeo de perfumes. Que eu comprei. E mais um vídeo de roupas. Então... Gente. Quem não gosta de... De... Vídeo sobre comprinhas. Por favor. Não. Olha. Vou ver outro vídeo. É... Quem gosta. Por favor. Ah... Daquele joia. Que... Eu prometo que eu vou melhorar. Vou... Eu tô... Olha. Falei até com um amigo meu. Que ele edita e tudo. Quem sabe no próximo vídeo eu vou... Tá melhor. Dar aquela melhorada pra vocês. E... E também... Agora em... 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 Eu tô voltando. Tô voltando pra Portugal. Eu quero fazer uns vídeos lá em Portugal também. Pra mostrar pra vocês as lojas e tudo. Que vende supermercado. Ou que vende farmácia. Vou tentar entrar... É... E filmar isso pra vocês. Que é muito legal. E... O que eu mais acho de legal mesmo lá. Na Europa. É aqui. Aqui que é a minha paixão. E... São preços excelentes. A matéria-prima é excelente. Mas eu gostei muito da MAC. É caro. Aqui em Recife tá vendendo. É... Tem loja já no shopping e tudo. Mas é caro, gente. Então não dá pra comprar... 20 batons. Não dá pra comprar muita coisa não. Tem que economizar. Tem que ser mais... É... Mas... Todos os produtos que foram mostrados pelo vendedor. Realmente bateu com a minha pele. Pra quem não entende muito. Que sou eu que não tenho experiência. E... Fiquei muito satisfeita. Exceto... Essa base que... Eu vou ter pena dela. Porque eu vou perder muito produto. Muito. Aquele vidro realmente, né? Que por favor, não faça uma coisa dessa, né? Mas eu tenho um propósito, né? Pode ser uma forma de vender mais, né? Então, gente. Obrigada por assistir o vídeo. É... O meu blog. Vou colocar aí embaixo. O 4lune. É... Eu tô com um probleminha nele também. Pra conseguir... Pra as pessoas conseguirem seguir. Só quem tem Twitter. Ou quem tem conta no blog. Mas eu tô tentando ajeitar e dar uma melhorada nisso, tá bem? Então, obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por dizer. Gostei no final. Se não gostou, não faz nada. Não faz nada. Só vai ver outro vídeo, tá bom? Aí, assim, meu terceiro vídeo. E eu... Quero muito melhorar. Tá bom? Assim, um beijão pra todo mundo. Obrigada por assistir meu vídeo. E aí, assim, um beijão pra todo mundo.